Olá, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso curso Os Melhores Investimentos para 2020. Você sabe que a intenção aqui é trazer as melhores cabeças da Genial Investimentos para te falar como ganhar dinheiro nesse ano, que promete ser ótimo para o mercado financeiro, né, Vilegas? Se Deus quiser. Esse é Felipe Vilegas, estrategista aqui da casa. O Vilegas fica tomando conta das ações e fazendo previsões e mil cálculos para saber o que vem por aí e a expectativa para esse ano, a imprensa tem falado isso de um modo geral, não é só a gente aqui que fala, a imprensa tem falado que ano passado já foi um ano ótimo para as ações e esse ano promete ser mais um ano também bom para as ações. Assim a gente espera, Denise, e tudo isso foi construído a partir de todas as reformas que aconteceram, a principal delas a reforma da Previdência, que foi o assunto mais comentado de 2019 e permitiu assim que a gente tivesse juros mais baixos, com juros menores, as empresas elas acabam ficando menos alavancada, há uma expectativa por consequência de crescimento da economia, elas começam a contratar, enfim, aquele ciclo virtuoso. A roda gira. A roda gira, gira muito e para quem é sócio dessas grandes empresas, a expectativa é que ele possa ter uma remuneração adicional por conta disso. O Ibovespa subiu quanto em 2019? O Ibovespa em 2019 subiu 31,5%. Você acha que esse ano, o que você acha que tem de potência aí? Ó, a gente fez um estudo, a nossa expectativa é que termine em 2020 próximo dos 135 mil pontos, que daria um potencial de crescimento, um potencial de valorização, mais ou menos entre 20 e 22%. Tá, agora é o seguinte, outra coisa que a gente está ouvindo também desde o ano passado é que para as pessoas ganharem mais nos investimentos, elas têm que sair da zona de conforto, sair da renda fixa, mas para quem é o investimento em ações, bem, é porque é o seguinte, tem várias formas de se investir em ações, outras que não apenas você estudar a empresa, porque muita gente não tem tempo, não tem paciência, não está afim, para quem que é o investimento em ações e quais são essas modalidades diferentes? Perfeito, bom, investimento em ações é para todo mundo, todo mundo deveria ali, mesmo que pouquinho, mas ter um investimento em ações. Qual que é a ideia por detrás disso, Denise? É que ao investir em ações você se torna sócio de grandes empresas, existe essa possibilidade. Todo mundo gosta de olhar pela ótica da especulação, daquele cara que, enfim, daquele investidor que quer ganhar dinheiro rápido, mas eu prefiro olhar sob a ótica de você construir patrimônio no longo prazo, você ser sócio de grandes empresas, essas empresas vão crescer ao longo do tempo e ela vai distribuir com você, investidor que é sócio dela, parte dos seus lucros. Qual que é o problema? O que assusta o investidor normalmente? É que a gente está muito mal acostumado, a gente investia em poupança, investia em renda fixa, que você colocava o dinheiro ali e sabia que todo dia tinha um pouquinho ali a mais na sua conta e ações não. A gente sabe que comprar e vender ações é muito fácil e quando o investidor se assusta por alguma notícia, algum fato que estava fora do radar, ele foge de ações e os preços acabam caindo. Então por isso existem muitos ruídos, é o famoso sobe e desce da bolsa e às vezes as pessoas não estão muito acostumadas com isso. Então conhecendo para que serve ações, construir patrimônio no longo prazo, ter uma fonte de renda passiva, hoje a gente trabalha para ter o nosso salário. Por que a gente não pode pegar parte desse salário, investir, se tornar sócio de grandes empresas, porque lá na frente todo aquele lucro que ela tem, ela vai dividir uma parte com a gente. Então com esse mindset, com essa visão, aí sim você, mesmo que as ações passem por oscilações, você se sente mais tranquilo e sabe onde você está pisando. Mas um lance que eu queria que você explicasse para a gente, por exemplo, que quem, as pessoas podem ir através de fundos de ações, podem ir através da carteira recomendada aqui da casa, que é sucesso, ou podem ir direto estudar e comprar ações. São essas modalidades, né? Exato. O investidor pode comprar diretamente, tá? Para isso ele tem todo o nosso auxílio, a nossa equipe de pesquisa, a MIM, para dar um norte, dizer quais os setores estão mais favoráveis, quais são as melhores empresas para ser sócio, a gente vive disso, a gente trabalha, a gente estuda e está aqui para prestar essas informações para os investidores tomarem as suas decisões, né? Ele pode ir lá e montar a carteira dele, pode comprar algumas ações, enfim. Uma outra maneira que ele tem é através das carteiras recomendadas que a gente faz aqui na Genial. Todos os meses a gente faz novas publicações dos portfólios, ou seja, do grupo de ações que a gente acha mais interessante para aquele determinado mês, tá? É uma estratégia um pouquinho mais dinâmica, a gente olha no mês, vê o cenário macro, vê as melhores oportunidades e passa para eles. E uma outra alternativa, que é para aquele investidor que ainda tem receios, tem medo, mesmo com o nosso apoio, ainda não sabe muito bem o que fazer, existem os fundos de investimento em ações, que aí então ele faz esse investimento e delegra para um gestor, um profissional, fazer todas as escolhas por ele. Ótimo, então vamos agora falar o que que deve ser, se valorizar agora em 2020. A gente começa agora com alguns setores que você acha que são promissores, que devem ter valorização na Bolsa. Perfeito, vamos, Denise, acho que o principal deles é o de construção civil. Já foi ótimo em 2019. Já foi ótimo em 2019, a gente espera que 2020 ainda seja um ano excelente para essas companhias. A gente sabe que os juros estão baixos, a gente sabe que o desemprego está diminuindo, então com as pessoas tendo emprego, elas conseguem comprovar a renda. Comprovando renda, você consegue pegar um financiamento no banco. Então você consegue trocar de apartamento, trocar de casa, enfim, a gente espera então que isso seja muito positivo para o setor. Então a gente gosta muito de empresas já muito consolidadas, bem consolidadas, de qualidade, que são a Cirela, a Ezetec e até mesmo empresas de menor capitalização, que são empresas mais voláteis para aquele investidor um pouquinho mais agressivo. A gente tem a Trisul, a gente também tem empresas que não estão diretamente ligadas à construção civil, mas elas atuam na exploração de imóveis. O que eu estou querendo dizer? Elas compram terrenos para vender depois, elas fazem administração de shopping centers, então a gente tem a BR Malls, a gente tem a Iguatemi, Multiplan, enfim, essas empresas que estão ligadas ao setor imobiliário, não diretamente à construção, mas elas vão também se beneficiar desse efeito de juros mais baixos, os aluguéis aumentando, as pessoas consumindo mais dentro do shopping, essas empresas tendem a se beneficiar. E siderurgia? Siderurgia, eu costumo dizer que é uma derivada da construção civil. Para você levantar um prédio, uma casa, você vai precisar de o quê? De cimento e ferro, no caso, aço, enfim, para montar a estrutura daquilo. Então a gente acredita que o setor de siderurgia também deve se beneficiar, a gente gosta bastante aí no momento de Gerdau, mas tanto a Usiminas quanto a CSN também são boas opções para 2020. E crédito? Bom, como a gente, vamos fazer o link, né? Então as pessoas têm emprego, conseguem comprovar a renda, vão precisar tomar crédito com isso, seja para ou trocar de casa, de carro, até mesmo para consumir, por que não? Então a gente acredita que o setor financeiro, ligado a essa atividade, deve se beneficiar agora em 2020. Então a gente tem duas boas opções, são empresas menores, para o investidor um pouco mais agressivo, a gente tem o Banco BMG e também o Banco Panamericano, a gente acredita que seja um bom ano aí para esses dois bancos agora em 2020, com as pessoas ali querendo comprar ou enfim, fazer o que quiser aí, tomando crédito. E setor de varejo, o que você acha? Bom, o setor de varejo também é uma, digamos assim, que é a carta coringa ali para 2020. Economia crescendo, a gente sabe que o brasileiro, ele tem esse perfil de ser consumista, né? Quem não gosta, né, Denise? Fazer as comprinhas ali para se sentir bem, para se sentir vivo, né? Então empresas do setor de varejo, a gente também acredita que devam ter uma boa performance em 2020. Isso, quando eu falo setor de varejo, eu estou falando de empresas ligadas ao e-commerce, então a gente tem Magazine Luiza, B2W, Via Varejo. Via Varejo, inclusive, é uma das nossas apostas para 2020. A gente está aqui mais ou menos no meio de janeiro, né? Então ela já subiu bastante, mas a gente acredita que ainda ela tem um futuro bastante promissor e Magazine Luiza também é uma empresa bastante consolidada. E todo o setor como um todo, Denise. A gente tem, por exemplo, a Lojas Renner também, uma empresa super conceituada. Pão de Açúcar, através dos supermercados, enfim. O varejo é a figurinha chave ali para esse ano, porque além de não apresentarem tanta volatilidade, são empresas também de maior qualidade, o investidor conhece, então fica mais fácil. Mas, por exemplo, Magazine Luiza já subiu bastante, Via Varejo acho que também, né? Subiu bastante agora nas últimas semanas. Tem potencial para subir mais? Tem, tem potencial para subir mais. Na verdade, se a gente olhar até para o final do ano passado, 2019, ambas as companhias anunciaram vários projetos para esse ano, né? A Magazine Luiza já está em um outro patamar, mas ela fez uma série de anúncios voltada para a tecnologia, né? Ela não diz claramente, mas é óbvio que o foco da Magazine Luiza para 2020 é se tornar o Alibaba do mundo, sabe? Todo mundo sabe, é um dos maiores varejistas globais. Acho que é chinês, né? É, da China e no caso de Via Varejo em específico, a gente sabe que ela está passando por um processo de reestruturação. Ano passado trocou CEO, trocou diretoria, enfim, ela está se modernizando, correndo atrás do prejuízo e por conta disso a gente acredita. É uma ação um pouco mais especulativa, tá? Para deixar bem claro. Mas a gente acredita que 2020 deva ser um ótimo ano. Então é isso, gente. Para quem é cliente aqui da casa, como o Felipe falou, tem várias formas de... Que nós aqui assessoramos o investidor em renda variável. Na descrição aqui da aula eu vou colocar o link para a carteira recomendada do Felipe, que sai na virada de todos os meses. Quem é cliente recebe ela com antecipação. Então eu vou colocar o link para a carteira recomendada. Você citou a Trisul, a gente entrevistou aqui o presidente da Trisul. Então eu vou colocar o link também na entrevista. Já tem alguns meses, mas só para você ter uma ideia, que a Trisul, quando ele foi entrevistado aqui, ele era a ação que já tinha disparado, acho que mais tinha subido no Ibovespa. Dentro do setor foi. Então, dentro do setor da construção civil. Então, é uma coisa interessante também para vocês observarem. E outra coisa, eu queria colocar aqui o relatório. Porque olha só, gente, entre esses auxílios que o Felipe dá, no dia 5 de dezembro, ele lançou um relatório das ações que poderiam bombar agora em 2020. E o que aconteceu? Já várias ações... Queimaram largada. Já subiram para caramba, né? Porque isso foi dia 5 de dezembro, nesse meio tempo... De lá para cá já subiram bastante. Ainda temos boas oportunidades, mas boas empresas ali já atingiram o preço que a gente estipulou no finalzinho do ano passado. Então, a título de curiosidade, eu vou colocar aqui o relatório, mas vocês saibam que algumas já atingiram o preço-alvo e outras ainda não. Isso. Então, é sempre bom. Lá a gente coloca a empresa, o setor e até qual preço seria interessante comprar essa ação. Então, olha essas informações e só aproveitando aqui para dar um spoiler na sua aula. Dado o sucesso do relatório que a gente conseguiu acertar boas empresas, assim que elas divulgarem os seus dados de balanço referente ao quarto trimestre de 2019. Isso deve acontecer em meados de fevereiro, comecinho de março. Eu devo publicar aqui para os clientes da Genial Investimento uma atualização sobre, quem sabe, os novos preços-alvo e se ainda vale a pena estar investido nessas empresas. Então, acompanhe sempre. O Felipe está aqui direto com a gente nas nossas programações, nas nossas comunicações para os investidores. A gente tem um canal no YouTube. Também vou colocar o link do canal do YouTube para você se inscrever. Todo mês tem live com o Felipe e toda semana tem programa com o Felipe também. Aí você vai saber quando é que vai sair esse relatório para você se atualizar. Felipe, super obrigada. Obrigado, Denise. Eu agradeço o convite. Então, gente, fique sabendo. Investimento em ações é uma das melhores apostas para 2020. Obrigada, um beijo e até a próxima.